Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no laqueconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre assistência social. Sim, assistência social dentro da Constituição da República. Isso faz parte da Ordem Social, que é um grupo de regras que a gente está estudando agora. Dentro desse grupo de regras chamado Ordem Social, nós temos Seguridade Social. E dentro da Seguridade Social, a Assistência Social. Vamos lá? O que é que eu encontro informações sobre a assistência social na Constituição da República de 1988? Aqui, artigo 203 e 204 da Constituição Federal de 1988. Aula tranquila, light, vai dar para matar ela rapidinho. Da Seguridade Social, Assistência Social. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição. Então você vai destacar isso aqui. A assistência social não precisa de contribuição. destaca aí, meu amigão, destaca aí, bonitona, porque essa informação aqui vale ouro, vale ouro na tua prova. Porque a Seguridade Social exige contribuição. Percebe? A Seguridade Social exige contribuição. Agora, a Assistência Social não. Vai, cabeça, mas está tudo certo, então. Eu sei que está tudo certo. Mas se a gente pensar da seguinte forma, olha só, eu tenho aqui um grupo de serviços públicos chamado Saúde. Um outro grupo de serviços públicos chamado Previdência. Beleza? E mais um grupo chamado Assistência Social. Seguridade Social. Esses três grupos fazem parte de um conjunto maior. Um conjunto maior chamado Seguridade Social. Seguridade Social. Beleza? Sussa? Tranquilos? Eu, você e todas as pessoas desse país contribuímos para manter a Seguridade Social no Brasil. Acontece que a Assistência Social não tem caráter contributivo. Não tem caráter contributivo. Beleza? Sussa? Tranquilos? Perceba que eu tenho, dentro desse universo de regras chamadas, de serviços chamados Seguridade Social, a necessidade de gerar contribuições para manter tudo isso aqui. Esta aqui, especificamente a Assistência Social, não tem caráter contributivo. A Saúde também não. Agora, a Previdência tem. A Previdência tem caráter contributivo. Tem caráter contributivo. Quer uma aposentadoria? Contribua. Essa é a regra. Quer uma aposentadoria? Contribua. Não, eu não quero uma aposentadoria, então não precisa contribuir. Tirei bom se fosse fácil assim, né? Não quero aposentadoria, não preciso contribuir. A contribuição previdenciária não é obrigatória. Não tem nem como escapar dela, né? Então, veja o seguinte. Eu tenho um sistema que exige contribuição. Dentro desse sistema, a Assistência Social não exige contribuição. A Seguridade e a Saúde não exigem contribuição. E dentro desse sistema, o único que exige contribuição é isso aqui, a Previdência. De onde é que você acha que sai boa parte do dinheiro que mantém tudo isso aqui? Da Previdência. Do meu bolso e do seu bolso. Então, é por isso que eu falo para as pessoas que, no Brasil, a Previdência é um sistema bom. Não é um sistema ruim. É um sistema viável economicamente e financeiramente. Observado o envelhecimento da população, observada a taxa de nascimento e de mortalidade, é, sim, um sistema bom ainda. Ele é eficiente. Acontece que ele é um sistema bom para ele mesmo. Ele não é um sistema bom para todo o restante. Porque eu não tenho como manter toda a Seguridade Social com recursos retirados da Previdência e, ainda assim, manter a Previdência de forma adequada. Esse é um ponto fundamental que deve ser discutido pelo brasileiro, por quem está estudando, e para entender esse mecanismo. O Estado brasileiro mantém toda a Seguridade Social. Mas mantém a que custo? A duras custas da Previdência. Porque boa parte do dinheiro sai daqui. Ah, mas tem outras fontes de recursos da Seguridade Social? Tem, claro que tem outras fontes de recurso. A gente retira fontes de recursos de concursos e prognósticos e da importação. Tudo bem, ótimo. Mas quanto eu retiro das loterias para bancar a Seguridade Social? Quanto eu retiro das importações para bancar a Seguridade Social? Agora, quanto eu retiro da Previdência para bancar a Seguridade Social? Retiro muito. Retiro tanto que estou colocando em risco a própria Previdência. Isso aqui não sou eu que estou inventando. Isso é uma regra constitucional. Então, isso é extremamente importante a gente parar para pensar e observar que a Previdência é um sistema viável, é um sistema bom, é um sistema feito para funcionar. Mas se o dinheiro ficasse só aqui dentro. Agora, se o dinheiro é utilizado para bancar a Saúde, bancar a Assistência Social e, de forma geral, bancar toda a Seguridade Social, não tem grana que aguente. Eu deveria cobrar aqui e aqui. Aí, tudo bem. Eu teria um tripé de financiamento robusto. Mas não é isso que nós temos. Então, meu amigão, tão bonitona, se liga na fita. A Assistência Social não tem contribuição. Não tem contribuição. Embora ela faça parte de um sistema que exige contribuição. São coisas do Brasil, né? O Brasil é um país que era para dar certo. Mas do jeito que está... Ô, Cabe, assim, fala assim do meu país. Não, ah, pois é. O seu país é complicado, meu amigão. Na verdade, é o nosso país, né? Está bem complicado. Tem mais exceção do que regra. Então, olha só. A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar. Ou seja, eu não dou para qualquer um. Eu só dou para quem está precisando de Assistência Social. E independe de contribuição. Existem inúmeros serviços vinculados à Assistência Social que não exigem contribuição. Isso é importante a gente entender. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Assistência Social. Famílias em situação de risco social. Assistência Social. Mães em crianças, adolescentes e velhos hipossuficientes vinculadas à linha da miséria. Assistência Social. O amparo às crianças e adolescentes carentes. Assistência Social. Promoção da integração no mercado de trabalho. Olha que bacana. Você tem uma situação de um trabalhador completamente deslocado do mercado de trabalho. A função da Assistência Social é resgatar esse trabalhador, tentar de alguma maneira qualificá-lo e jogá-lo no mercado de trabalho de volta. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração na vida comunitária. Outro exemplo de serviços públicos gratuitos feitos de forma muito nobre pelo Estado brasileiro, embora nem tão eficiente quanto é nobre, mas é tratar de pessoas portadoras de necessidades especiais para que elas possam, de alguma forma, se integrar à sociedade mesmo com a dificuldade que elas têm. garantir a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de promover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. Isso aqui é muito bacana, né? Isso aqui vem... A gente chama isso de benefício social de prestação continuada. Benefício social de prestação continuada. Quem é que tem direito a receber um salário mínimo sem nunca ter contribuído para nada? Pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos que não tenham meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Então os dois grandes grupos de beneficiários desse benefício social de prestação continuada que é um salário mínimo entregue mensalmente para a pessoa que dele necessita incluem portadores de necessidades especiais e idosos. Mas aí você pode pensar assim peraí, então eu sou caolho, né? Eu tenho visão monocular. Estou quase igual um pirata aqui colocando o tapa-olho. Então eu sou portador de necessidades especiais eu posso ir lá e pedir um benefício dele. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018 para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da LAConcursos, este ano 2018 nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concursos de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha. Vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da LAConcursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, seis meses. Durante esses seis meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da LAConcursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$ 60,00, você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado. Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na LAConcurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenadas pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. Cinco programas específicos aqui na LAConcurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscrevam no nosso canal no YouTube e se inscrevam também, façam ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre o concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, algo, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Tchau.